Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? É domingo e eu tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui no banheiro porque eu vou pintar o meu cabelo. Ele já tá mais do que na hora de pintar. Então, eu deixei de usar várias coisas pra cor. Eu até fiz um vídeo sobre matizador de... Ai, deixa eu ver aqui que eu acho que vocês reencheram melhor. Eu até fiz um vídeo só com matizadores, shampoos e condicionadores. Na verdade, essa última semana eu deixei de usar tudo, assim. Deixei de usar o matizador creme, deixei de usar a máscara, deixei de usar o matizador shampoo e condicionador. Tipo, eu só fiquei mesmo no shampoo comum e daí eu fiquei um tempo sem lavar, né? Porque eu gosto de pintar ele quando ele tá meio sujo, sabe? Eu não gosto de pintar com o cabelo lindo. Então, ele tá meio desbotado, porque eu não cuidei da cor dele nos últimos 10 dias, mais ou menos, então ele tá meio desbotadinho, ó. E a clara tá com uma raiz gigantesca, gente. Aumentou, era pra eu ter pintado esse cabelo, é sério, faz pelo menos uns 15 dias atrás. Não, mais. Uns 20 dias atrás era pra eu ter pintado o cabelo. E é isso, fiquei mais 20 dias pra pintar. E agora eu vou pintar. Então, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês a tinta que eu vou usar. Então, esse é o antes, ó. Vou mostrar bem a cor. Pra que depois, quando eu... Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês o depois. Lembrando que ele tá sujo, tá? Por isso que ele tá com essa aparência meio... Pesado. Então, esse é o antes. Ó. Tá? Antes da pintura. E daí eu vou usar... Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou usar. Desculpa a minha cara, tá, gente? Eu acordei faz muito pouco tempo. Enfim, vamos que vamos. Olha lá atrás. Bem, eu vou usar o contraste rosso da Alphaparf. Gente, que número é esse? Pera aí. Aqui, ó. Contraste rojo. Não tem número. Dá uma olhada. É da Alphaparf. Ó. Vai. Aí. Tá vendo? Rosso vermelho rojo. Tá aqui da Alphaparf Evolution. Ó. Tá? Eu vou usar meio desse e meio RB, que é o Red Booster. Também da Alphaparf. Ó. Pera aí. Vamos foco. Vamos foco. É o Red Booster, né, gente? Todo mundo sabe. Aí, ó. Red Booster. Também da Alphaparf. Ó. Tá? Esse aqui. Evolution. Então, eu vou usar esses dois, metade, metade. E vou usar o Agoxigenara 30, tá, gente? Por que 30? Até teve uma menina que eu tava conversando, que ela usou e não ficou tão bom e ela usou 20. Eu sempre falo, tudo depende. O meu cabelo, como ele já tá com a base avermelhada, né, ele já tá vermelho. Não é a primeira vez que eu tô pintando. E mesmo aqui, aqui é cabelo virgem. Então, eu não acho que mais que 30 seja necessário, sinceramente. É, o quão menos você pôr, é óbvio, o menos agressivo vai ser. Só que, dependendo da tua base, você tem que ir pra um maior, 40, né? Eu não sei se tem mais que 40. Mas, enfim, dependendo da tua base, você tem que ir pra uma uma oxigenada maior. Eu vou pôr o de 30. Isso porque eu passei, eu fiz um roxinho, né? Eu até tenho um vídeo aqui que eu falei pra vocês da violeta genciana que eu fiz. Então, por isso que eu tô usando 30, na verdade. Porque se fosse só a minha base, a minha tintura normal, que é essa que eu faço manualmente, eu faria com 20, né? Eu tô usando só o 30 pra poder avermelhar bem por causa do violeta genciana que ainda ficou um pouco. E eu quero meio que eliminar. Então, é isso, gente. Eu tô ressuriada, desculpa. Então, é isso. Eu vou pintar... Ai, desculpa. Olha com a cola do meu marido. Meu marido tem mania de trazer com a cola light, ó, pro banheiro. A vida como ela é, né? E eu mostrando pra vocês... Deixa eu trazer pra cá. A coca dele. Enfim. Então tá, gente. Então eu vou pintar. E daí eu vou misturar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês a misturinha. E daí eu vou pintar e vocês vão ver o resultado, tá? Beijo. Então tá aí, gente. Ó. Ficou assim. Eu usei, então, meio desse. Né? Que eu tinha falado. Meio desse aqui. Ó. Metade, metade, metade. E usei um desse inteiro, tá, gente? Usei inteiro. Ó. Da Alphaparf também. Eu geralmente gosto de comprar tudo da mesma marca. Então ficou assim. E agora eu vou passar no meu cabelo. Cadê eu? Ó, tá aqui. E vamos ver o resultado. Vou passando. Eu não vou gravar, gente, passando. Porque, sério, eu sou muito descoordenada. E... Mas é basicamente sempre a mesma coisa, né, gente? Eu primeiro passo na raiz. Toda a raiz. Mexe por mexe. Abro assim, né? Com a ajuda do pente. Vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo. Passo em toda a raiz. Aí depois eu vou massageando e vou trazendo pra cá. E daí o restante da tinta eu passo no restante do cabelo e vou massageando. Então é assim, basicamente, assim que se faz sempre, né, gente? Eu sei que tem muita gente que tem medo de fazer isso em casa. Eu também tinha. Mas eu confesso que, na verdade, não tem muito erro, sabe? O primeiro é bom fazer com uma pessoa que saiba o que tá fazendo, né? Mas como o meu cabelo é só realmente retocar a raiz e dar um up na cor, então, na verdade, eu consigo fazer tranquilamente de cara. Então tá, gente. Eu volto com vocês quando o cabelo estiver pronto, tá? Beijo. Oi, gente. Esse é o dia seguinte da pintura. Eu, na verdade, não quis mostrar pra vocês no mesmo dia porque já era meio noite, já era meio tarde e tava ruim de luz, sabe? Não que esteja uma maravilha agora, mas enfim. E assim ficou o cabelo. Ficou super vermelho, gente. Tirou completamente a violeta genciana que eu tinha colocado. Ó, ficou vermelhão mesmo, ó. Não sei se dá pra ver a raiz aí também, ó. Ficou desde a raiz vermelho, ó. Pegou super bem o... Ó, pegou super bem, ó. A raiz, tá vendo? Isso que a minha raiz é... É castanho escuro, tá, gente? Meu cabelo natural é castanho escuro. E a raiz tava castanho escuro. Então, assim. Então, lembrando que eu usei... É... Água oxigenada 30. Né? Pra conseguir. E daí eu usei meio Red Booster e meio contraste rosto, igual eu mostrei aí pra vocês. Então tá aí. Lembrando, então, que na verdade a água oxigenada, ela vai muito de acordo com a tua base. A minha base, eu consigo manter... Por exemplo, agora que eu pintei... Eu, na verdade, só pintei com oxigenada 30 por causa da violeta genciana que eu tava. Eu tava com medo dela impedir a cor ou alguma coisa. Então eu usei água oxigenada 30. Mas geralmente eu consigo manter numa boa com a água oxigenada 20. Então agora nos próximos... Então como a minha base é vermelha e daí eu só tenho a raiz, ela cobre super bem com a água oxigenada 20. Mas se você tem que cobrir uma outra cor, aí eu realmente, infelizmente, tenho que ser uma água oxigenada maior. Se não me engano tem 40 também, eu não sei até quanto que vai. Mas também lembrando que quanto maior o número de água oxigenada, mais seco vai ficar o cabelo, né gente? Mais estragado vai. Então toma muito cuidado com esse negócio de água oxigenada. Usar realmente, se precisa, se precisar, use uma água oxigenada forte. Se não, manter no mínimo possível. É interessante. Então tá aí, gente. Esse é o resultado. Gostei pra caramba. Voltei com o meu vermelho normal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo super rápido, feito metade no banheiro, metade agora aqui. Eu até virei. Eu geralmente faço vídeo virado pro outro lado. Mas eu virei assim pra poder ficar uma imagem mais legal que aqui é a minha janela, né? Então pra poder vocês verem direitinho a cor. E é isso, gente. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro. E é o canal da Karine Ribeiro.